Ele é a espinha dorsal da vida moderna. Está nos alimentos que comemos, nas casas onde vivemos e nos carros que dirigimos. O petróleo é um dos produtos mais importantes de nosso mundo. Mas o que aconteceria se todo o petróleo do mundo... ...de repente desaparecesse? ...marcial para lidar com esta emergência. Carregamentos de alimentos estão sendo entregues a Nova York. Centenas de milhares de pessoas estão em movimento. Elas dizem que as cidades estão ficando muito perigosas. O que aconteceria com nossas cidades? Nossos alimentos? Nosso meio de vida? O que aconteceria conosco? Hoje é o dia. O dia que o mundo ficará sem petróleo. O caos. O mundo sem petróleo. Petróleo. Há 150 anos, nós o extraímos do solo. Um combustível econômico, versátil, que tornou o mundo moderno possível. Na Califórnia, o campo petrolífero Cairn River é uma piscina negra no subsolo... ...que contém mais de meio bilhão de barris de petróleo. Sozinha, ela poderia abastecer os americanos durante quatro semanas. Mas em um minuto, tudo isso vai desaparecer. E a mesma coisa vai acontecer no mundo todo. Da Arábia Saudita ao Mar do Norte. E até as enormes areias de Alcatrão de Alberta, no Canadá. Todo o petróleo que abastece nossos carros, nossos aviões e fábricas... ...e que está no subsolo, ou preso embaixo da terra... ...está prestes... ...a desaparecer. Bimon, Texas. Do centro da terra, vem um terrível sinal. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou ver o quê. Extraímos mais de três bilhões de barris de petróleo da terra... ...e cerca da mesma quantidade ainda deve estar lá. O que está havendo? Não faço ideia. Ontem, somente esta refinaria processou 300 mil barris de petróleo. Mas, de repente... ...não há mais nada. Esta crise que muitos previram para o futuro... ...agora é realidade. Os resultados são catastróficos. Nosso mundo será refeito. Há estimativas de 3 trilhões de barris de petróleo acessíveis e ainda não usados. Mas os cientistas estão dizendo que o petróleo desapareceu. No mundo todo da Arábia Saudita ou Alasca, o petróleo no subsolo desapareceu. As empresas petrolíferas dizem que sobraram cerca de 20 milhões de barris em suas refinarias. As empresas dizem que não é apenas o nosso suplemento de gás, mas também de dízio, lubrificantes, asfalto, alcatrão... Todos os produtos derivados de petróleo serão severamente afetados. Os petroleiros são a chave para o transporte de petróleo. Nesse momento, há milhares em circulação, levando milhões de barris de petróleo. Os países que estavam exportando esse ouro negro, incluindo a Rússia e a Arábia Saudita, estão ordenando que seus navios voltem para casa. É um golpe enorme nos Estados Unidos. O país importa mais petróleo do que qualquer outro país do mundo. Todos os dias, os Estados Unidos produzem mais de 8 milhões de barris. Mas consome mais de duas vezes isso. De repente, o país está com 8 milhões de barris a menos todos os dias. Há relatos de longas filas nos postos de gasolina de pessoas estocando combustível. O tempo de espera é de duas a três horas. É a última chance, talvez para sempre, de as pessoas abastecerem seus carros. Baltimore Merlin Durante o embargo do petróleo de 1973, uma redução na importação desse produto significou que os poços em todo o país começariam a ficar sem combustível. Mais de 100 mil poços nos Estados Unidos ficaram com as bombas vazias. O mesmo acontecendo em outros países ao redor do mundo. O preço para o que sobrou subiu de maneira absurda. Muitos países têm reservas de petróleo. Somente os Estados Unidos têm 725 milhões de barris de petróleo bruto escondidos. Para proteger o precioso tesouro que resta, o governo toma decisões dramáticas. Aviões, trens, barcos. Tudo isso funciona à base de combustíveis que vêm do petróleo. Todos os meios de transporte, exceto os vitais, param de funcionar. As estradas estão vazias. Os aviões, no solo. Se você fosse uma das 4 milhões de pessoas voando hoje, não teria como chegar a seu destino. O mesmo acontece com centenas de milhares de toneladas de mercadorias. As pessoas e os produtos estão parados. A queda econômica é rápida. A incerteza, como o pânico que se seguiu ao ataque terrorista do 11 de setembro, forçou o governo americano a parar as importações e exportações. Os mais de 2 trilhões de dólares das reservas de petróleo agora não valem nada. Há mais de 400 mil pessoas trabalhando na indústria de petróleo dos Estados Unidos. Você está indo para o México? Estou. Agora, o trabalho delas parou. Então vamos lá. Elas tentam voltar para casa da maneira que podem. Baskin Ridge, New Jersey. Com tanta incerteza sobre o que vai acontecer a seguir, milhares de outras usinas fecham imediatamente. Milhões de pessoas perdem o emprego. Para as necessidades, tanto econômicas quanto sociais, os Estados Unidos usam o equivalente a 10 superpetroleiros cheios de petróleo todos os dias. Somente esta usina queima milhares de barris por dia. Mas agora não tem o produto para abastecer os fornos. Não há nenhum material bruto para ser transformado em aço. Sem aço, não há novas construções. Nenhum carro. E não é apenas o aço. O petróleo é um dos combustíveis mais poderosos e versáteis de nosso planeta. Animais e plantas mortos, comprimidos e aquecidos depois de centenas de milhões de anos, produziram um néctar original que pode ser transformado em quase tudo. Desde pasta de dentes até batom, poliéster e plásticos. Agora, tudo isso acabou. Miami, Flórida. E começou uma enorme reação em cadeia. Qual o seu nome? Enfermeira, preciso de uma maca agora. A falta de petróleo logo deixará parte de nosso planeta em vida deficientes. E a crise em nossos hospitais, nossos alimentos, da nossa energia, está apenas começando. Cinco dias à procura de petróleo. A lei marcial foi declarada. A Guarda Nacional agora está patrulhando o centro de Washington e de Los Angeles. Líderes americanos em Strasbourg estão mandando 100 milhões de barris de petróleo para a Inglaterra. Os mercados de valores de Tóquio a Nova York permanecem fechados. O desemprego ultrapassou os 30%. Passaram-se apenas cinco dias desde o fim do petróleo. Ao redor do globo, as pessoas não conseguem atender nem suas demandas mais básicas. Terminais de alimentos em todo o país estão fechados desde o fim do produto. Só na Califórnia, mil e trezentos caminhões por dia deixavam o estado levando frutas e verduras frescas para todo o país. Os caminhões entregavam produtos para terminais de alimentos centralizados, onde outros caminhões os levavam até os mercados. Mas agora, sem esses caminhões de entregas, os alimentos simplesmente não estão sendo entregues. Cidades enormes como Nova York são atingidas. É preciso em média cerca de um campo de futebol americano de terra para sustentar a dieta de uma pessoa apenas durante um ano. Antes da crise, uma ida até o mercado era parte da rotina regular dos americanos. Agora, guardas armados protegem as lojas que têm alimentos. 30% de frutas e legumes frescos nem sequer chegavam às prateleiras por causa de pequenas imperfeições. Mas agora, tudo está sendo vendido. Quase um quarto disso tudo veio de outros países. Mas isso foi há cinco dias. Agora, o alimento está desaparecendo. As fazendas também têm bocas demais para alimentar. Todos os dias, uma vaca adulta come 45 quilos de alimento. Um porco come três quilos e meio. Agora, não tem mais alimento chegando. Estes animais vão morrer de fome. Nosso frágil sistema de energia está parando aos poucos. Para se produzir eletricidade, o carvão é necessário. 40% da eletricidade no mundo vem de usinas termoelétricas. Essa usina na Inglaterra queima o carvão que vem dos Estados Unidos. E todo este carvão chega de trem. Cada vagão consegue levar carvão suficiente para produzir energia para uma pequena cidade durante um dia. Hoje, sem petróleo, os trens estão parados. Blackouts se espalham pelos Estados Unidos. Mas, de todos os estados, a Flórida é o mais atingido. Ela recorre mais à eletricidade gerada diretamente por termoelétricas do que outros estados. Os grandes hospitais estão equipados com geradores reserva de emergência. Mas que são movidos a diesel. Este hospital de Miami está em seu último tanque de diesel. Não há combustível suficiente para as próximas oito horas. As noites escuras escondem um mundo sob mudanças. São Francisco, Califórnia. A lei e a ordem estão arruinadas. Saqueadores levam tudo o que foi deixado para trás. As pessoas estão desesperadas. Mas elas não estão apenas procurando alimento. Cris, encontrei diesel. Os motores a diesel vão funcionar a óleo de cozinha, novo e usado. E os motores a diesel são 30% mais eficientes do que usa a gasolina. Em média, cada carro precisa de cerca de 7 litros para percorrer 100 quilômetros. Desde que haja óleo de cozinha suficiente, este caminhão e muitos outros veículos movidos a diesel poderão estar na estrada. 30 dias à procura de petróleo. A União Europeia tomou controle dos aeroportos e ferrovias. A racionalização de combustível para embarques e emergenciais de alimento começará logo nas áreas mais atingidas. A Casa Branca está avisando que as reservas de petróleo estão a menos 500 milhões de barris. Os especialistas prevêem que os Estados Unidos ficarão sem petróleo até o final do ano. Quase 30 dias desde que o petróleo do mundo desapareceu. Os governos do mundo todo estão tomando decisões dramáticas. Serviços essenciais são protegidos. Reservas de emergência de petróleo são transformadas em diesel para os trens. O carvão está sendo levado às usinas novamente. Alguns serviços básicos são restaurados em países do mundo todo. Mas nos Estados Unidos, a eletricidade está sendo entregue através de um sistema de postes isolados. Ela não pode ser mandada de poste a poste. Na Flórida, onde a maior parte da energia do estado vem diretamente do petróleo, os blackouts ainda estão se espalhando. O combustível de emergência permite que os trens de passageiros continuem em movimento. Mas agora, eles estão levando alimento para centros e cidades famintos. A entrega de alimento está fazendo as reservas emergenciais diminuírem. Nos Estados Unidos, há petróleo suficiente apenas para 11 meses. Os carros que antes lotavam o país poderão nunca mais voltar às ruas nas quantidades de antes. Há mais de 235 milhões de carros movidos a gasolina nos Estados Unidos. Imagine ter que empurrar seu carro por 9 quilômetros. É a distância que ele percorre com um litro de gasolina. Mas o país precisa de carros. Ele foi literalmente feito para precisar de carros. Metade dos americanos vive em subúrbios. A maioria do que consumimos é entregue a nós. Com o fim do petróleo, esta vida fácil nos subúrbios está desaparecendo. Um país feito para carros está desesperado por alternativas. No meio oeste americano, 400 mil fazendeiros estão plantando uma nova colheita. Antes cheios de frutas e vegetais, esses campos agora têm soja. O óleo pode ser extraído da planta e transformado em combustível diesel. Há outra opção. O milho pode ser transformado em etanol, um combustível alternativo para carros movidos a gasolina. 600 mil quilômetros quadrados de terra estão agora reservados para o cultivo do milho como combustível. Rio de Janeiro, Brasil. E existe uma prova de que o etanol funciona. No Brasil, ainda há carros nas ruas, mesmo sem petróleo. Os carros e caminhões aqui são movidos por etanol feito de cana de açúcar. Os Estados Unidos estão décadas atrasados. Mas existe a esperança de que o fim do petróleo não seja o fim da linha. Milhares de carros elétricos já podem ser vistos nas ruas dos Estados Unidos. No planeta sem petróleo, eles podem muito bem ser o futuro. Mas para chegar ao futuro, o mundo terá que passar pelo escuro e perigoso inverno. Cinco meses à procura de petróleo. A Casa Branca anunciou que três grandes fabricantes de carros se instalaram em Washington. Eles irão se concentrar em fazer caminhões elétricos para complementar as entregas de alimentos, hoje feitos por caminhões a diesel. O Departamento de Agricultura anunciou um plano agressivo para plantar cana de açúcar na Flórida, Louisiana e Havaí neste inverno para acelerar a produção de etanol. O embarque de alimento de áreas rurais para Nova York, Filadélfia e Boston foi reduzido para entregas dia sim, dia não. Faz cinco meses que o petróleo terminou. Em grandes cidades em todo o país, os terminais de alimento fecharam. Longas filas se formam nas estações de trens. Leite em pó e arroz substituíram produtos frescos. Mas cidades famintas não têm o bastante para comer. Embarques de alimentos, de carvão, carros de bombeiros e outros serviços essenciais ainda estão conseguindo combustível das reservas de emergência. Mas quase todo o resto está parado. Para fazer as últimas reservas de petróleo durarem o máximo possível, os Estados Unidos reduziram seu uso. Mas se não houver alternativas aproveitáveis e em larga escala dentro de meses, não vai haver mais entrega de alimentos. Enquanto o alimento está sendo trazido, o lixo não está sendo levado. Todos os anos, é preciso quase 6 mil caminhões queimando 75 milhões de litros de diesel para se livrar do lixo de Nova York. Neste novo mundo, a limpeza do lixo é um luxo. Mesmo com cidades isoladas, com a fome cada vez maior e com o inverno que se aproxima, a América do Norte tem mais sorte do que o resto do mundo. Poços de petróleo de Gawá, Arábia Saudita. Há 9.600 quilômetros dali, um desastre econômico. 90% da renda das exportações da Arábia Saudita vem do petróleo. Mas agora, a economia do país está arruinada. Osaka, Japão. Este será o último embarque de alimento para o Japão. O país importava 60% de suas necessidades nutricionais. A população de um dos países mais prósperos do mundo vai começar a passar fome. San Francisco, Califórnia. Com suprimentos de combustível tão desesperadamente baixos, as pessoas não estão esperando que os governos encontrem respostas. Em garagens e porões, as pessoas estão encontrando maneiras de usarem seus carros. Combinando metanol, detergente e outros agentes químicos, as coisas estão se tornando perigosas. O biocombustível feito em casa está sendo destilado. É perigoso, mas se funcionar, dará àqueles com os materiais certos condições de viajar para sair das cidades, se precisarem. Mas soluções faça você mesmo funcionam apenas para carros movidos a diesel. mas esses métodos não poderão manter os carros a diesel nas ruas durante muito tempo. Topeca, Kansas. Todas essas alternativas de combustível estão enfrentando sérias barreiras. Depois de uma plantação massiva de emergência, a colheita de soja nos Estados Unidos é duas vezes maior que a do ano anterior. Quase 2 bilhões de litros de biodiesel foram produzidos. Mas ainda assim, é menos de 1% do que os norte-americanos usaram no ano passado antes do petróleo desaparecer e não haverá mais embarques até a próxima colheita. O milho, usado para etanol, também é sazonal. Nos últimos 5 meses, mais combustível de milho foi produzido do que jamais antes. Mas os governos ao redor do mundo enfrentam uma escolha brutal. A colheita do ano seguinte deverá ser usada para combustível ou alimento. Miami, Flórida. A fome não é o único problema. Os hospitais estão ficando sem os suprimentos críticos que antes eram feitos do petróleo. Todos os anos, mais de 15 bilhões de luvas e borrachas são necessárias. Remédios, lubrificantes e aventais plásticos, tudo é feito de petróleo. Sem isso, as infecções resistentes a remédios se espalharão mais rapidamente. Nova York. Mesmo com a decadência da saúde, algumas pessoas ainda sobrevivem nas cidades. mas agora há outro problema. Todos os anos, em Nova York, há grandes incêndios em transformadores. Mas quando isso acontece, uma inconveniência se torna uma tragédia. carros abandonados dificultam o trabalho das equipes de emergência. Para piorar as coisas, o inverno está chegando. em todo o hemisfério norte, as pessoas têm que tomar uma decisão. Ficar famintas nas cidades ou ir embora. o êxodo continua. Em todo o país, as pessoas estão fugindo das cidades. Os transportes de emergência do governo, uma perda, de carrinho, do jeito que é possível, as pessoas estão indo embora. À medida que as temperaturas baixam, centenas de milhares de pessoas estão indo embora. Nova York, Chicago, Detroit, elas estão indo em todas as direções. Em toda a Europa, os destinos são Espanha, Grécia e Sul da França. Todos estão sendo esmagados pelos imigrantes desesperados tentando escapar de um frio terrível. Nas cidades que foram deixadas para trás, milhões de carros, mesmo os veículos que estavam funcionando com óleo de cozinha, foram abandonados. No frio, o óleo fica espesso e grudento. E com o combustível espesso, os motores entopem. Não há pessoas, nem combustível, nem alimento. As cidades do Hemisfério Norte se tornam ilhas de concreto e vidro, isoladas pela neve. Região Setentrional de Nova York. Desesperadas para sobreviver, algumas pessoas vão para o norte, para o campo. Elas levam tudo o que podem carregar. Levam alimento não perecível para sobreviver ao frio. mas elas só poderão comer o que levaram. Ou o que puderam caçar e aprisionar. O homem adulto precisará de cerca de 210 mil calorias para passar o inverno. Um longo inverno espreita. No campo e nas cidades. Um ano à procura de petróleo. É uma fome pior que há 280 quando milhões de pessoas morreram. Especialistas acreditam que os mortos podem chegar a 20 milhões. O governo anunciou que as reservas de petróleo de emergência caíram para menos de 250 milhões de barris. de duas a quatro instalações estão completamente vazias. Já faz um ano que estamos sem petróleo. Os países estão ficando cada vez mais isolados. Portos do litoral oeste americano movimentavam mais de 55 mil contêineres por dia perto de 2 milhões de toneladas de materiais. Agora estão silenciosos. acontece o mesmo ao redor do mundo. Os portos estão fechados da Rússia ao Japão. O comércio internacional praticamente acabou. Os carros movidos à gasolina ecos de uma era passada permanecem nas concessionárias. O exército do mundo perdeu seu poder. Nos Estados Unidos o departamento de defesa era o maior consumidor de combustível gastando quase 180 bilhões de dólares por ano. Agora muitos tanques e aviões foram abandonados. Eles são simplesmente caros demais para serem mantidos em movimento. Veículos de emergência estão cada vez mais sendo abastecidos por etanol o combustível feito de plantas. Seus motores não precisam ser refeitos para conter o novo combustível pois sistemas de conversão simples dão conta do recado. Vamos! Mas se por um lado o etanol funciona para veículos de emergência esta não é uma solução para o restante do mundo. os governos ao redor do mundo abandonaram o etanol. Os Estados Unidos transformaram 40% de suas colheitas de milho em combustível. Milho era um alimento básico mas isso quase não reduz a demanda por combustível e significou que o milho foi tirado de um país faminto. O etanol não porá todos os carros americanos de volta às ruas. Mas menos carros tem sido uma bênção para alguns. Todos os anos centenas de milhões de animais eram mortos nas estradas do mundo. Alces veados e sapos para muitas espécies este ano é o início de uma explosão populacional. Mas os animais da fazenda não têm tanta sorte. quando o petróleo acabou as fazendas pararam de receber entregas de alimentos. Agora elas foram abandonadas. Centenas de milhões de cabras porcos e galinhas morreram. No campo o futuro parece cada vez mais com o passado. o colapso das fazendas significou que a dieta em muitos países está mudando de maneira dramática. Comemos o que cultivamos. No mundo todo a produção de alimentos se tornou cada vez mais local. Fazendas urbanas estão sendo criadas. nos subúrbios as famílias plantam o que podem. O furacão categoria 5 devastou Miami. Milhares de pessoas estão mortas. Quando Katrina destruiu Nova Orleans em 2005 a limpeza continuou durante anos. mas em Miami não há combustível para a reconstrução e esse não é o único desafio enfrentado pelas grandes cidades. O surto de influência continua a se alastrar pelos Estados Unidos. Los Angeles, Miami e Houston ainda estão lutando. Zonas de quarentena estão sendo criadas. Os centros de controle de doenças dizem que o número de mortes deverá chegar a 200 mil. os hospitais estão mais difíceis de serem alcançados e mais necessários do que nunca. As pessoas que economizaram gasolina para casos de emergência têm um choque. Guardar estoques preciosos de gasolina não funcionou. A química que a mantém fresca degradou a gasolina. Depois de um ano o combustível estragou. O mundo que antes era tão conectado está desabando. Dez anos à procura de petróleo. o nítio necessário para milhares de milhas subiu de novo cerca de 300%. A geração da família real saudita é em média. E tranquilidade de imigrantes na Espanha. Estado de emergência em Nova Iorque devido à má qualidade do alimento. É uma migração como nunca foi vista. Faz dez anos que o suprimento de petróleo do mundo desapareceu. agora mesmo no espaço as coisas estão mudando. O petróleo que antes ajudava a mandar foguetes para a órbita é precioso demais para ser desperdiçado. Quase dois mil satélites que antes eram a espinha dorsal de nossos sistemas de comunicação agora estão sendo substituídos. Baltimore, Maryland. mas no mundo sem combustível eletrônicos descartados agora são uma nova fonte. Ei pai, olha o que eu achei. É um celular. o que era jogado fora agora tem um grande valor. Uma tonelada de celulares usados contém 275 gramas de ouro, quase 135 gramas de cobre e mais de dois quilos e meio de prata. Materiais vitais no mundo onde o comércio parou. pai, acho que tem ouro aqui. Oi, é. E não são apenas os eletrônicos. O plástico leva centenas de anos para desaparecer. Garrafas e contêineres que antes eram descartados agora estão sendo recuperados e reusados. As pessoas estão reciclando mais do que nunca. Tanto em pequena quanto em grande escala. Gadani, Paquistão. 90% de um navio podem ser reciclados, mas devido ao aço ele se tornou um material bruto barato para a construção. Embarcações estão sendo reusadas. nem todos os navios estão sendo destruídos. Agora, centenas de barcos estão sendo movidos a biodiesel. Este navio está levando sua primeira carga de lítio para a América do Norte. Solar de Uyuni, Bolívia. O lítio vem da Bolívia, onde foi retirado de minas de sal do país às toneladas. O lítio é o principal ingrediente nas baterias elétricas mais eficientes. E o mundo está faminto por alternativas elétricas. A indústria na Bolívia está em alta. Em um planeta sem petróleo, a Bolívia é uma superpotência, a Arábia Saudita do novo mundo. mas, por enquanto, não existe biocombustível bastante para restaurar completamente o comércio mundial. Porém, outra alternativa está sendo agressivamente perseguida. As algas podem ser transformadas em óleo, produzindo aproximadamente 7 mil vezes mais de energia por quilômetro quadrado do que outros biocombustíveis. e é completamente renovável, exigindo pouquíssimo fertilizante. Dez anos depois do petróleo, 38 bilhões de litros de biocombustível feito de algas estão em uso. Mas, por enquanto, não há biocombustível suficiente para nos pôr de volta no ar. Os voos comerciais para cargas e passageiros estão caros demais. 34 milhões de passageiros passavam por este aeroporto todos os anos. Outros meios de transporte estão trazendo os suprimentos tão necessários para os hospitais do mundo. Cerca de 2 milhões de caminhões de carga estão de volta à estrada. Eles trazem os suprimentos para os hospitais. carregam luvas, seringas e tubos. Tudo feito de gás natural. Os hospitais estão mais limpos e seguros. É um passo importante para as cidades. Dentro e fora, a casa moderna passou por uma revolução. As mortes foram muitas. Comunidades foram destruídas. Famílias perderam seus entes queridos. Os especialistas estão alertando que os níveis de gás natural estão caindo e que estamos consumindo rapidamente as reservas globais de carval. em uma década sem petróleo o mundo ainda está lutando para encontrar um novo equilíbrio e a falta de petróleo continuará a mudar a face do planeta. 40 anos à procura de petróleo. Hostilidades continuam à medida que a China expande sua exploração de lítio na fronteira do Tibete. Estima-se que haja 400 mil toneladas. O censo anual mostra que Los Angeles continua a ser a maior cidade do país com cerca de 20 milhões de pessoas. É o primeiro voo em um jato totalmente movido a biodiesel. A empresa diz que está planejando seis voos transatlânticos por ano. Faz 40 anos que as reservas de petróleo do mundo desapareceram. Os céus sobre este novo mundo estão notavelmente mais limpos. Durante 40 anos não tem havido aviões. Veículos movidos a gasolina já não existem. As fábricas que antes queimavam óleo estão fechadas há muito tempo. Só no Canadá, Estados Unidos e México 3 bilhões e 100 milhões de toneladas métricas de poluentes tóxicos desaparecem todos os anos. Nos Estados Unidos as pessoas voltaram para algumas das grandes cidades do norte. Elas reformaram estradas e edifícios arruinados. Apartamentos abandonados foram transformados em estufas. E uma central elétrica industrial se tornou uma sociedade rural outra vez. agora estacionamentos e parques viraram campos de cultivo. Em Nova York o Central Park agora é uma fazenda de 3.500 quilômetros quadrados. Ele ajuda a sustentar os que voltaram a Nova York. Esta cidade come o que ela cultiva. os dias de entrega de alimento em massa aos subúrbios não existem mais. As lojas foram abandonadas e esquecidas. A gasolina acabou completamente. As reservas de petróleo estão vazias. há poucos carros na estrada mas eles estão muito diferentes de antes. Os carros pesavam cerca de 1.800 quilos mas os novos veículos são consideravelmente mais leves e são movidos à eletricidade. As carcaças são de materiais mais leves como fibra de carbono. Mas estes carros custam caro. O lítio que move suas baterias ainda é limitado. Para conseguir que caminhões e navios de carga se movam outra vez o mundo se transformou em um mundo de biocombustível feito de algas. nos Estados Unidos bioreatores enormes foram construídos. 39 mil quilômetros quadrados de algas estão produzindo todo o combustível de que o país precisa. Depois de processado ele é bombeado através de canos antes usados para levar o petróleo para o mundo. A eletricidade está cada vez mais movendo os meios de transporte. trens elétricos estão ligando pessoas ao redor do planeta. Novas cidades estão crescendo ao longo das ferrovias. Outras cidades são abandonadas. o petróleo impulsionou um enorme crescimento no mundo. Em apenas 150 anos ele permitiu que a população mundial dobrasse depois triplicasse. Ele permitiu que a produção de alimentos chegasse ao auge e que o comércio mundial se expandisse. Sem petróleo o mundo foi totalmente refeito. Nossas cidades nossos céus estradas não se parecem nada com antes. A mudança de apenas uma coisa mudou tudo. versão Marshmallow São Paulo e que a gente não se parecem mais não se parecem em mais que a gente não se parecem um